A gente ao vivo é a Mariana Aldano. Oi Mariana, boa tarde pra você. O que você achou aí até agora? Oi Michele, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, por enquanto tá um pouquinho confuso por aqui. Quem passa pela Rua dos Pinheiros encontra essas faixas amarelas pintadas, elas ainda estão protegidas por... ...cones, porque elas foram pintadas ontem à noite, mas... Logo, logo, tudo isso vai começar a fazer sentido, porque a partir de amanhã, essas áreas vão começar a receber o mobiliário urbano. Então, vai ter floreira, banco de madeira e esses espaços vão ser locais de convivência. Então, é pra vir conversar com os amigos, não precisa consumir nada no comércio local.